e realmente essa aqui é uma das coisas mais complexas aí da área de programação cara todo mundo já passou por um programa desse se não passou ainda vai passar sempre vai existir aquela funcionalidade que a gente precisa corrigir né não tá funcionando tá certo que existem dois momentos muito distintos aí a nossa profissão né de programador bom é construir é o que todo mundo gosta de fazer criar né fazer as coisas fazer um negócio funcionar e tal que um negócio não existe são muito bacana só que galera uma boa quantidade do tempo que a gente vai trabalhar principalmente aqui no Brasil né vai ser corrigindo coisa que não tá funcionando fazendo um puxadinho seriam criar novas funcionalidades né é aquilo que você tem um sistema que o cara paga e debita da conta aí você vai fazer uma nova funcionalidade para esse sistema também emitir uma nota fiscal por exemplo né coisas desse tipo tá certo você tem um aplicativo que te mostra a rota de ida e você vai construir uma funcionalidade para também mostrar de volta isso ainda é legal né tanto você criar do zero não existe nada não existe nada você vai lá e tem um aplicativo por exemplo esse de rotas para te levar até um lugar e tal e aí depois você percebeu então já existe esse aplicativo você precisa criar uma funcionalidade para ele não apenas ir mas ele também te dá a rota para você voltar exemplo né então isso é gostoso mas existe uma parte significativa do trabalho aí que eu falo que é que isso é uma coisa muito do Brasil né lá fora também todo lugar que tem sistema tem só que o Brasil é aqui a gente a gente a gente nunca tá inventando nada que não existe normalmente a gente tá apenas replicando outros modelos né ou então automatizando ali digitalizando processos né aquela coisa o cara preenche um papel ali o vendedor esse vendedor dava para o caixa o papel o vendedor ia lá digitava e tal cobrava ele na caixa dava outro papel para você levar para o pacote para você lá retirar sua mercadoria né aí você digitaliza esse processo que já existe aqui no sistema você vai no vendedor o vendedor aperta um botãozinho lá no tablet e já cai a venda lá aí você paga o cara aperta você já já cai a venda lá no pacote você não precisa do papel né então basicamente acho que tecnologia aqui no Brasil a gente mexe muito com isso a gente nunca tá criando uma coisa nova né a gente nunca tá criando o próximo Uber aqui o próximo iFood a próxima coisa assim que não existe é muito raro isso né normalmente é esse trabalho então fatalmente a gente também mantém esses sistemas né que automatizam o processo então imagina que você tem esse processo aí que eu exemplifiquei aqui só que ele não tá funcionando direito tem coisa de eu então você vai ter que alterar em vez do cara ter que até o caixa pagar ele já poder pagar porque é recode por exemplo aí já paga ali mesmo vendedor já retira no pacote né são coisas assim e no meio de tudo isso sempre tem umas situações né que elas são assim aqueles bugs que simplesmente eles acontecem em situações muito específicas né vamos supor que você tem esse exemplo aí que eu dei desse sistema de venda né vendedor o caixa e o pacote você pode ter um caso lá que o problema só vai acontecer quando o cara tá pagando um produto de valor ímpar no cartão visa às sextas-feiras às próximas três da tarde com o pacote para presente às vezes acontece uma situação muito específica né é claro galera que eu tô dando um exemplo de loja não exemplo fácil até ficar fácil a gente entender e visualizar mas na vida real isso daí vai ser uma coisa totalmente abstrata um problema assim que você sabe ele não acontece toda hora ele só vai acontecer de vez em quando né faz um problema não que ele seja intermitente mas você não consegue identificar em quais situações aquele problema acontece isso é muito comum e eu acho que uma das coisas mais chatas que tem quando você se depara com um problema desse né porque lembrando quando a gente vai corrigir os sistemas a gente não corrige eles ali no sistema que tá rodando mesmo de verdade a gente tem tipo um fakezinho saca com os dados lá o João das couves você tá comprando uma banana sabe um cartão falsa você não mexe com dados reais né e aí que tá a maior parte dos problemas porque normalmente quando a gente tem um bug desse tipo que a gente não consegue reproduzir ele se deve justamente a gente não ter aquele dado no nosso ambiente fake ali no nosso ambiente de mentirinha nosso ambiente de teste tá certo você não tem cadastrado lá uma banana pro João das couves e o cartão dele visa até porque você nem sabe que é isso que gera o problema então vem uma descrição pra você se ela tá acontecendo esse problema aí você tem que ficar perdendo bastante tempo pra tentar descobrir aquele problema esse eu acho que é o tipo de trabalho assim que tem de sobra sempre acontece uma situação dessa todo esse tempo que já mexeu acontece isso e é uma das coisas mais chatas que tem porque em último caso assim o caso bom você vai fazer alteração no seu código não vai testar não vai saber se tá funcionando e vai mandar pra produzir pro sistema de verdade pra alguém testar e ver se aconteceu ou não né isso é uma situação muito ruim porque no codificação ali você faz uma alteração às vezes aquela alteração impacta uma outra coisa que não tinha nada a ver tá certo às vezes você esqueceu de fazer alguma coisa então isso é aquele tipo de coisa que você faz você demora horas e dias pra identificar o problema aí você faz quando você achou que resolveu o problema você espera mais 5 6 dias pra alguém testar pra essa pessoa descobrir que aquele problema continua acontecendo e retornar pra você e você tem que começar toda aquela pesquisa de novo tá certo isso é um problema muito grave né muito ruim muito chato ainda tem uma situação que é boa quando você pode ter ligar a sua máquina né você tá rodando o sistema na sua máquina conectado nos dados reais né aí sim aí você às vezes até consegue reproduzir o erro só que infelizmente a gente tem muita assim existe toda essa coisa das coisas dos crimes né digitais que ferram com tudo porque por você ter tanto picareta tanto criminoso tanto cracker né esses caras ficam invadindo o sistema essas coisas todas você não pode ter acesso da sua máquina como desenvolvedor num sistema que tem os dados reais então você fica fodido você se fode simplesmente por causa de porque porque tem protocolos de segurança né então você não pode ter acesso aos dados reais do cara não interessa a menos que você tenha ali uma situações muito específicas né às vezes até por baixo dos panos tá certo que você não é que aquilo a gente entende porque que vaza dados CPF o seu endereço o nome das pessoas justamente às vezes isso é uma brecha né você é um desenvolvedor você tem acesso ali uma informação real de uma pessoa por exemplo você trabalha numa seguradora tem CPF com clientes tem tudo ali então se você vai corrigir um problema desse você conecta lá desenvolvedor ele tem que ser uma pessoa assim muito honesta e íntegra né para ele não vazar esses dados pessoa de confiança mesmo da empresa às vezes até com um contrato lá que ele tem a responsabilidade criminal né sobre alguma coisa que vem acontecer e tal então você veja que isso é muito complexo né às vezes você tá numa situação num projeto que você tá na situação assim muito abstrata muito muito abstrata mesmo até você entender o que tá acontecendo identificar o que causou aquele erro é totalmente assim desmotivador muito desmotivador a melhor parte da programação é construir né corrigir bug também é legal mas quando é um bug assim que ele não sei aquele bug que mano tá muito na cara ali você consegue reproduzir acho que a partir do momento que você pega um problema alguém reclama de um problema no sistema você consegue pegar e reproduzir aquele sistema na sua máquina por exemplo você tá simulando a venda de uma banana com um cartão visa pro João das Colos e acontece o problema aí beleza aí é só alegria porque aí você vai conseguir corrigir né tem uma coisa que chama na programação depurar código né debug você vai rodar o código linha a linha olhando o que tá acontecendo em cada passo então você vai ver lá pô aqui o valor da banana tá 30 o José das Colos pagou com visa 30 então foi o débito tá mas aqui errou um código então você já errou o código CVV por exemplo tá atribuindo a variável errada então você consegue corrigir isso e aí você testa de novo problema não tá mais lá então você sabe que você fez o seu trabalho e ele está pronto e ele está funcionando né essa situação é uma das coisas mais gostosas de programar acho que só fica atrás de você criar algo né você criou algo que não existe ali alguma funcionalidade nova e você testa e vê ela funcionando isso aí é uma das coisas mais prazerosas que tem agora em segundo lugar seria esse bug que você reproduz na sua máquina você corrige e você vê que tá funcionando e aí você entrega e ele não volta mais a pessoa falar beleza corrigido a pior coisa é você corrigir o negócio aí daqui a uma semana não tá não tá funcionando aí vai você fazer tudo de novo né então galera é uma coisa assim é muito isso não tem como você fugir disso você sempre vai esbarrar nesse tipo de situação né o que você pode fazer de repente dar um direcionamento na sua carreira onde você atua em projetos novos em construção acabou o projeto foi para a produção você vaza da empresa vai para outro projeto novo porque aí você está sempre construindo né aquela analogia que eu faço com pedreiro uma coisa você ser um pedreiro você pegar uma casa para construir ela outra coisa é você ficar com você quebrando parede para achar vazamento entendeu mano é muito mais chato segundo caso do que o primeiro né então se você como programador você conseguir pô tem um projeto que vai durar dois anos hein com essa empresa ficar trabalhando projeto tá pronto então para produção já arruma um outro outro emprego outra empresa com outro projeto né para você conseguir tá sempre criando coisas né aí você vai estar sempre ali trabalhando com as coisas mais legais que tem detalhes se atualizando também né isso é um direcionamento que a gente pode tentar dar para nossa carreira às vezes tem momentos que a gente consegue tem momentos que não né antigamente era muito pior porque por exemplo tinha restrição espacial então se você vai eu por exemplo peço por qualidade de vida né eu vou preferir mil vezes trabalhar corrigindo bug num bagulho do lado da minha casa do que ter que atravessar a cidade todo dia para construir um sistema novo tá certo agora com um remoto já fica mais legal né com o remoto você pode estar sempre trabalhando na sua casa você pode estar trabalhando num projeto com uma empresa que é do mesmo bairro então daqui a um um ano dois você tá numa empresa que é em outro país outro na outra cidade enfim você a sua possibilidade se expande de novo né e você tende a conseguir dar esse direcionamento na sua carreira e eu particularmente gosto dessa parte né então mas eu acho que assim eu duvido que tenha programador que prefere ficar dando manutenção em código corrigindo bug do que construir não mas a gente gosta de construir né você é programador responde aí o que você prefere corrigir os bugs ou construir sistemas novos novas funcionalidades né fica aí a sua opinião a sua colaboração e aqui esse pequeno detalhezinho curioso aí do dia a dia da programação que todo mundo já passou e se não passou ainda você vai passar vai chegar essa vez a álouken a o a e a